A CIDADE NO BRASIL R$ 831.000. E que tal mais? 32 milhões. E eu preciso de outro cara. Eu vim te pedir um empréstimo. Cara, eu já te coloquei em alguma furada. Tá na hora de fazer alguma coisa pela sua família. Posso ajudar, policial? Estamos transferindo fundos. Pode entrar em 20 minutos. Eu vou resolver rapidinho. É que eu tô com pressa. Eu prometo que eu não vou roubar o banco. Que bom, cara. Porque pega muito mal pra mim. Eu também acho. Tudo bem. Pode entrar. Vai lá. Entra. Vambora, Danny. Todos vocês vão ter uma ótima história pra contar hoje no jantar. Sai, sai! Não atire na polícia! Vai, 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 vai! Tranquem tudo. Ninguém sai. Bora! Sai! O que você quer? Só quero emprestado. Eu tenho um policial ferido, eu tenho que levar pro hospital. Eu preciso da sua ajuda. Você pode ajudar? Você faz reféns agora? A gente não vai bater nessa furacinha. Tem um companheiro nosso à porta. Tem experiência como socorrista? Triagem de guerra. É soldado? Sou. A gente tá tentando salvar você. Uma, dois, perda. Aí! Não se mexe! Tá se achando com essa arma? Não, Danny. Relaxa. Eu tenho que voltar pra minha mulher e pro meu filho. Sua mulher sabe que assalta bancos? Não somos os bandidos. Somos os caras que querem voltar pra casa. Isso não vai acabar de um mar de rosas! Danny, todo mundo sabe como você é perigoso. Sabe, é? Tira esses helicópteros daqui agora! Eu vou te levar de volta pra casa, maninho. Vou levar todo mundo.